Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PôquerCast do Grupo Super Pôquer, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a Pedro Garayane, o Pevigar, que homem, que fantástico, que sensacional, agradeço mais uma vez a minha querida Eli, Eli voando, né, cara, como ela ajuda com tudo que a gente precisa, que carinho com o PôquerCast, muito obrigado, a entrevista foi fantástica, quase duas horas, a primeira hora de entrevista tá no ar hoje, a primeira metade da entrevista é Pedro Vinícius Garayane, atual número 7 do mundo no momento que esse programa tá sendo gravado, já chegou a quarta colocação no ranking do Pocket Files, que homem. Vamos, monstro. Lembrando que o PôquerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online, com praticidade e segurança e pelo Fichas Net, troque suas fichas pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast arroba gruposuperpoker.com.br, instagram and twitter arroba guicalil e arroba lanzamaia. Nosso telefone é 319-7518-9609, pra nos mandar áudios no whatsapp ou pra entrar pro grupão do telegram. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa sessão de notícias, até porque eu tô com a voz de cachorro rouco assim, né? Ele, cachorro, parece que gritou a noite inteira. Aliás, melhoras, né, lanzinha? Que fenômeno pra ficar doente e nunca ser covid, que homem. Bom, vamos continuar, vamos torcer pra esse out bater. Mais uma vez, tomei aquela cotonetada no nariz pela 18ª vez, amanhã saberemos a resposta. Essa cotonetada sua tá meio lenta, cara. Onde eu faço, eles tão me dando retorno em 20 minutos, viu, senhor? Ah, não, não, mas é porque é o teste rápido. O teste rápido é 20 minutos. Mas como eu fui no médico, porque eu tô com o peito cheio, né, com a famosa gripe, se não fosse tempo de covid, a gente já tinha certeza absoluta que era só gripe, né? E aí eles prescreveram o exame. E quando prescrevem, a Unimed só libera o demorado, que é com 24 horas. Ok, ok, melhoras pro senhor. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, sua carteira digital e processadora de pagamentos, que opera com aproximadamente 200 sites, incluindo 888 PokerStars, Américas Cardroom, praticamente todos os sites de aposta esportiva. Abra a sua conta pelo link. A Pay for Fun é uma solução mágica pra resolver todos os seus problemas de manda dinheiro do site, tira dinheiro do site e usa no cartão de crédito. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, ouvinte. O cartão Pay for Fun funciona assim. É super fácil. Cravou o torneio no site, já saca pro cartão, vai pro bar e já paga a cerveja pra turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Garrido. Sensacional. Pay for Fun, eu indico porque eu uso. Boa. Bora começar por lá? Vamos começar. Começar e praticamente terminar por lá. Quando a WSOP está começando, todas as atenções do mundo do Poker se voltam pra ela, pelo menos no que diz respeito a notícias. E vamos passar por evento, por evento, Marcelo Lanza. O que o senhor acha de você me falar? O evento e eu falo os highlights de cada um deles. Fechado, vovô. Bora de nove, então? Vamos embora. Começa do nove, já que o oito foi 600 dólares, no limit, hold and dip stack, nada de muito relevante. Beleza. Nove, Omaha High Low, Air or better, Championship. Championship, como a gente já disse, são os eventos que coroam o campeão de cada uma das modalidades. Então, esses nós sempre vamos falar. O grande campeão foi o Ari Angel. Ele puxa seu segundo bracelete. E Felipinho, o Phil Helmrich, fez mesa final e terminou em quinto. Lembre-se que nós já falamos que ele fez uma mesa final lá no programa passado. E teremos mais Phil Helmrich aqui nesse programa. Evento número 11, 25K Head's Up, no limit holding championship. Exatamente. Falamos desse evento também na semana passada. Semana passada fechamos o evento número 10. Agora pulamos pro 11. Evento de Head's Up sempre interessa, né? E é o campeão, ele é championship. Quem gravou foi ninguém menos que Jason Kuhn. O norte-americano levou 244 mil dólares. Evento número 12, 1.500 dólares, no limit holding. Quem gravou esse evento foi o jogador de Israel, Yuval Breuenstein. 124.373 dólares, segundo o bracelete dele. Evento número 13, 3K Freeze Out, no limit holding. Nada demais no evento. Um evento padrão, sem grandes notícias, nem pro Brasil e nenhum grande nome ali no top 3. Evento número 14, 1.500 dólares, Seven Card Study. Esse evento tem uma curiosidade. Pra quem gosta de Nirvana, Pixies e outras bandas e discos maravilhosos de rock and roll, e quem tem memória boa também, em 2018, o Steve Albini, grande produtor, já havia cravado esse evento. E dessa vez ele chegou na nona colocação. É muito legal ver celebridades de outras áreas voando no pôquer. Esse evento teve André Acari dentro do dinheiro. Uma coisa importante a respeito desse evento, Lanza, é que aqui eu continuo a minha comparação, que eu andei fazendo, dos eventos. No passado para os eventos atuais. E a gente está vendo uma queda de field, em alguns casos, muito expressivas. Nem todos os eventos são possíveis, tornam essa comparação possível. Porque o que acontece? Tem evento que só tem esse ano, tem evento que num ano teve um buy-in, no outro teve outro. Mas, por exemplo, em 2019, esse evento de Seven Card Study de 1.500 dólares, teve 285 jogadores. Esse ano tivemos 261, uma perda de 20 e poucos jogadores, quase 10%. Boa. Evento número 15, 1.500 dólares, six-handed, no limit holding. Esse evento também teve uma queda expressiva. Esse ano ele teve 1.450 jogadores. Em 2019, nós tivemos 1.832 jogadores, uma queda de quase 400. É muito grande. E o destaque desse evento é o jogador Pedro Madeira, o Guzma, o jogador brasileiro. 23ª colocação para 13.536 dólares. Nada mal para um torneio de 1.500, hein? Beleza. Evento número 16, 10K Limit Holding Championship. Exatamente. Quem se consagrou campeão do Limit Holding foi João Monete. O evento também teve uma queda em número de participantes. Caiu de 118 em 2019 para 92 jogadores. Uma queda expressiva, inclusive. E o Terence Chan, que trabalha com o Daniel Negrano, fez mesa final desse evento. Evento número 17, Milionário Maker. Cara, o Milionário Maker... 1.500 dólares, né? 1.500 dólares. Exatamente, exatamente. Lanzinha, o Milionário Maker é um evento interessante para a gente ver essa queda de números. E ela foi muito impressionante. Em 2019, esse torneio teve 8.809 jogadores. Em 2021, tivemos 5.325. São 3.500 jogadores a mais em 2019, em comparação com 2021. E aí a gente vê que realmente a Covid e tudo que a Covid tem de agregado está impactando, sim, os números da WSOP. Verdade, né? Nós estamos com uma média entre 10% a 20% padrão de perda, né? Exatamente, exatamente. Evento número 18, 2.500 dólares, Mixed Triple Draw Low Ball Limit. Destaque desse evento foi ninguém menos que João Vieira, o homem é a lenda, logo estará aqui no PokerCast, na terceira colocação. Evento número 19, 10 mil dólares, Seven Card Study Championship. Cara, o campeão, então, de Seven Card Study de 2021 foi ninguém menos que Anthony Zino, levou 183 mil dólares. O torneio teve uma queda também de 88 jogadores na última edição cheia da WSOP. Ele caiu para 62 jogadores, quer dizer, 26 aí de diferença. E nesse torneio tivemos não só Phil Helmich, na quarta colocação, em mais uma mesa final, terceira mesa final dele, 54 mil 730 dólares, como tivemos também uma das grandes polêmicas da WSOP até agora. Te mandei o vídeo, Lanza, sei que você viu, Phil Helmich soltou umas 73 vezes a palavra fuck ali na compilação que eu te encaminhei, né? O resumo é Phil Helmich sendo Phil Helmich, desagradável, grosseiro, imbecil e por aí vai. Queria dar os parabéns ao Anthony Zino pela elegância dele na mesa, tomando aquele monte de asneira, de bobagem que o Phil Helmich estava falando e ele lá pleno, tranquilo, julgando o jogo dele. E falo mais, a direção do WSOP é conivente com ele. Se fosse qualquer outro jogador dando aquele pitico, aquele palavreado na mesa, esse cara estava tomando órbita e os capeta. Mas aí o Phil Helmich pode, babaca, grosseiro, simples assim. Tá, eu vou complementar dizendo o seguinte, esse mesmo cara que tem todas essas características negativas que o Lanza acabou de descrever e eu concordo com todas, acabou, chegou no evento número 19 da WSOP tendo feito três mesas finais. Isso de alguma forma, de alguma forma isso o abona pra fazer a quantidade de barbaridades que ele faz? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, no que diz respeito a julgar baralho, que homem, hein? Não, joga demais. Matéria de baralho joga demais, como é regulado. Agora, eu vou te falar que se ele fosse um cara agradável, bacana, ele tinha chance de ser com folga um dos maiores embaixadores do pôquer no mundo. Mas ele consegue se tornar uma pessoa tão, né, que é difícil. Você não consegue torcer pro cara, mesmo o cara sendo um monstro sagrado. É, é impressionante. Cara, uma coisa que eu queria apontar é um tweet do próprio Antônio Zino, que eu achei muito interessante. Ele tuitou o seguinte. Ha, ha, ha. O Phil Helmut é o único cara na Terra que consegue fazer uma mesa final de Seven Card Stunt ser divertida pra quem tá assistindo. Duro, hein? Duro, duro. Aliás, não foi nem pra quem tá assistindo. Foi para todos. Então, cara, que homem, né, cara? O Zino foi elegante ainda depois. Depois da vitória é mais fácil mesmo, né? Congratular, brincar a respeito disso. Mas que homem. Boa. Evento número 20. Mil dólares. Flip and Go. No Limit Holding. É oferecimento de GJ Poker. Lanzai, esse torneio foi vencido pelo DJ Alexander. DJ é uma abreviação, tipo DC, né? Não é a profissão dele, não. E o David Peters estava na mesa final. Uma coisa me chamou a atenção. 1.232 entradas. Eu achei pouco, Lanzai. Eu achei que num field de tantos profissionais que tem lá, esse evento teria um número mais representativo. Porque, olha só, ele é um torneio de Flip and Go, né? O jogador recebe três cartas. Ele vai descartar uma em um momento da mão. Eles vão todos de all-in. E quem ganha a mesa, quem se classifica, já está no dinheiro. As mesas foram eight-handed para esse torneio. E os tiros eram ilimitados. E aí eu vejo dois tipos de jogador, cara. Você tem um jogador recreativo que raramente consegue sentar para jogar. E que quando ele quer sentar, ele quer fazer o máximo do dinheiro dele. Nem que seja em hora jogada. Mesmo que seja para não premiar. Eu, por exemplo, sou esse tipo de jogador. Mas você tem uns caras, tipo o Lanza, que tem dinheiro infinito, tem tranquilidade, entendeu? Ah, pronto. Que pode dar dez tiros até classificar esse torneio e depois que classificar vai jogar. Porque aí depois que classifica o torneio é jogado normalmente. Então eu achei pouco 1.232 entradas, sabe, Lanza? É, fecha a minha conta aí, por favor. Foi dois pastéis e uma Coca-Cola. Porque depois de uma falinha dessa no meio do ar, agora estou tomando falinha do senhor no ar assim. Está desse nível. Ah, sim, assim. Eu achei merecido, inclusive. Ah, tá. Bacana. Você quer que eu faça um comentário sério depois dessa falinha? Tudo bem. Não, evento 21. Ah, então vamos para o evento 21. Vamos para o evento 21. Evento 21, 1.500 dólares. Mixed Pot Limit Omaha High Low 8 or Better. Omaha High Low or Better e Big O. É, demais, hein? Mixed Omaha se interessa e quem cravou foi o gigante, cara. O Dylan Lindy cravou ele, que é autor do livro fantástico de torneios de Mixed Games. É muito legal. Um cara que escreveu uma obra que até então é o que tem de melhor escrito de Mixed Games, pelo menos no formato livro. Ver o cara, que é campeão de WPT, cravar esse torneio, puxar o bracelete, é absolutamente sensacional. Parabéns. É um prefácio do livro isso, né? Exatamente. Eu vou te falar. Isso garante venda, hein? Oh, tá louco. Famoso carimbo. Pode ir. Exatamente. Tá aqui, ó. Testado e aprovado na prática. Na prática. A gente vai encerrando a nossa sessão de notícias, lembrando de duas coisas. A primeira, o CPH está no ar e estarei fazendo a transmissão. Então, na segunda e terça, exatamente, segunda e terça, estarei transmitindo o CPH com grande equipe do Super Poker. Vai ser sensacional. E, por último, eu lembro o seguinte. O PSOP Millions está chegando. Está maravilhoso. Você, ouvinte, ouviu a entrevista com o DC. E a grade de satélite está demais. Mas, dia 2 de novembro, tem o Super Satélite, que é um montão. Se não me engano, são 15 pacotes. Vale dar uma conferida. Mas, se não me engano, são 15 pacotes. Não é entrada, não. É pacote de 3 mil dólares, 12 dias de hospedagem, garantidos. Então, corram no PokerStars e não percam a oportunidade de tentar se classificar, inclusive, de graça para o BSOP. Boa. Ficamos com a palavra do FichasNet e vamos para a nossa entrevista. Finalmente, Pedro Garanhani. O FichasNet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o FichasNet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do FichasNet é 062-99837-107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. FichasNet. Confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que chegamos à entrevista e eu recebo aqui um enorme, um gigante, um monstro. Segundo o Pocket Fives, Pedro Garanhani se encontra na sétima colocação do mundo, tendo alcançado já a quarta, terceiro do Brasil, primeiro do Paraná, que não é pouco. Pedro Garanhani, que satisfação te recebendo aqui no PokerCast, muito bem-vindo. A satisfação é minha, Calil. Bem legal. Que demais, que demais. Vamos contar essa história. Já tem tempo que eu estou tentando te trazer, já te narrei, inclusive lá pelo Super Poker, aqui pelo Super Poker, na verdade. E é uma honra enorme te receber. Eu começo com a pergunta clássica do PokerCast. Quem era o Pedro antes do Poker? Olha, o Pedro antes do Poker, o que eu fazia? Eu fui atleta de natação por muitos anos, assim. Eu competia a nível nacional, dos 12 até entrar na faculdade, assim. Eu cursava engenharia de computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é onde foi eu descobrir o Poker. Eu nadava bastante, assim, tipo, durante o meu ensino médio, tipo, a natação era mais relevante pra mim. Tava mais alinhada, assim, com os meus valores do que o estudo formal, assim, vamos dizer. Sim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu... Era emprego integral, né? Aí eu fui parando de nadar, assim, e tal, porque eu nadava, basicamente, a uma da tarde, assim, da umas três, a umas quatro, às vezes, eu treinava mais do que isso. Sim. E a faculdade não permite, né, esse tipo de coisa. Integral, né? Não mais da Federal. Aí eu comecei a, basicamente, parei de nadar, assim, depois quando eu entrei na faculdade. E nesse meio tempo, no primeiro, segundo período, eu já usava jogo no Poker, já em final de 2009, começo de 2010. Mas eu, basicamente, sou uma pessoa que eu adoro a rotina da prática esportiva, assim, treinamento. Mas em termos de hobbies, assim, eu gosto muito de coisas relacionadas à tecnologia, assim, eu gosto muito de videogame, eu gosto de estudar coisas relacionadas nesse meio, assim, por causa... Meu ensino médio foi focado em informática também. É, basicamente isso, assim, eu gosto de jogar joguinho, eu gosto de escutar música, eu gosto de tocar música também, eu toco pontenta, eu toco violino. Exatamente, vamos por partes, peraí, vamos pegar a natação primeiro. Dava pra ter virado? Quer dizer, em algum momento teve potencial da gente abrir uma Olimpíada e ver o Pedro nadando? Não, não, era Drone Dead, assim, nesse que existe. E dava, quer dizer, onde que você disputava? Qual que era o nível de natação que você disputou? Disputava em nível estadual? Qual era o melhor da escola? Qual era a grandeza da... Grandeza não, qual era a qualidade do Pedro nadador? Ah, assim, eu já fui campeão paranaense algumas vezes, eu acho. Não sei, não lembro exatamente em que ano, assim, mas... Eu já disputei brasileiros vários, sem chance alguma de final, assim, e tal, mas eu já fiz seleção paranaense num brasileiro de seleções, assim, por dois anos seguidos, quando eu tinha, acho que, 15, 16 anos, ou 16, 17, acho que 15, 16. O que que é isso? Eu já tive a grande honra de competir com, por exemplo, com o Léo de Deus, finalista olímpico agora, eu ladei na mesma época, já ladei, não contra, né, mas com a menina que ganhou, a Ana Marcela, que ganhou a maratona aquática agora nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Esses caras todos aí, eu já competi na mesma competição que o Cesar Cielo, mas ele era mais velho e, né, muito melhor, mas eu era nesse nível, assim, eu conseguia pódio em Rampanato Paranaense, às vezes, nível brasileiro, praticamente impossível, é impossível. Pedro, de alguma forma isso era um incômodo pra você? Porque até pra viver hoje no esporte especializado do Brasil, até pro nadador de primeira linha, medalhista olímpico, é uma luta árdua, né, você não disputando o Campeonato Brasileiro no topo da cadeia ali, você sabe que ser nadador profissional não é, deixa de ser uma opção, né, nós não estamos nos Estados Unidos, onde o 18º tenista consegue viver relativamente bem do esporte. Isso era incômodo pra você? Não, assim, eu acho que, tipo, quando a gente é muito jovem, assim, como tem 15, 16, a gente nem pensa em muito, assim, no longo prazo, assim, será que é isso que eu vou fazer na minha vida, ou se eu tenho chance de ser o melhor do Brasil, assim, eu acho que no meu caso, eu gostava mais da rotina, assim, o treinamento de performance era uma coisa que me deixava muito satisfeito, assim, mas mesmo a natação sendo um esporte um pouco tedioso, assim, o treinamento, ele chega a ser bastante chato, no geral, é... cara, você, tipo, é uma coisa que você demanda tanto esforço, assim, tanta precisão técnica e superação, assim, que isso, pra mim, já era o bastante, assim, tipo, eu fiquei estagnado por três anos, quatro anos antes da puberdade, assim, eu tive a puberdade bem tardia, e depois, quando eu comecei, quando eu cresci mesmo, eu evoluía um absurdo em um ano, dois anos, assim, melhorei muito meus tempos, e eu lembro disso ter uma satisfação tremenda pra mim, de conseguir fazer a seleção paranense, só os dois melhores do estado iam pro brasileiro, isso são memórias que eu tenho, que ninguém nunca vai tirar de mim, assim, tipo, uma coisa que ajudou muito a definir, construir meu caráter num período que, se eu não fosse fazer isso, eu ia estar, assim, lá, jogando o Dota, jogando... que eu fazia muito também, né? Que demais! Eu acho que o esporte, ele tem esse poder de dar um senso de propósito e disciplina muito antes de você precisar, assim, né, tipo, antes de você ter uma necessidade, assim, eu acho que é importantíssimo pra... na vida de qualquer um, assim, se todo mundo, na minha opinião, deveria ter essa experiência na vida, assim. Que demais! E falar em especialidades, em coisas, assim, esportes especializados, quer dizer, poucas coisas são tão especializadas quanto tocar violino, né? Um instrumento de orquestra, que também, né, é natural a gente olhar pra um menino escolhendo um instrumento musical e imaginar que ele vai tocar bateria, baixo, guitarra, ser vocalista de uma banda. Me conta um pouco a respeito do violino, que também é outro instrumento, que se fosse pra viver dele, o Pedro ia ter que estudar música, fazer a faculdade de música, passaram o concurso de uma das poucas filarmônicas do Brasil, quer dizer, é uma escolha também pouco ortodoxa. Fala um pouquinho pra mim a respeito do violino. A minha irmã tocava piano numa escola de música, ela é oito anos mais velha que eu, aí minha mãe me colocou lá quando eu tinha sete, oito anos, e eu toquei por bastante tempo, assim, eu acho que isso é uma outra coisa que é meio recorrente na minha vida, eu geralmente começo as coisas e faço por muitos anos, assim, eu toquei dos sete aos quinze, mais ou menos. Aí eu voltei a tocar esse ano novamente, assim, recuperando a técnica que eu tinha naquele tempo, assim. Que demais, quem me falou que você toca violino, inclusive, é o Seiji, que é alta malandragem da música, né, além de ser alta malandragem do pôquer. É, o meu objetivo desse ano é ficar bom bastante pra gente conseguir tocar um choro junto, isso aí, ele vai vir aí semana que vem, vamos ver o que faz isso aí. Porra, por favor, divida vídeos disso, né, porque eu sei o Seiji tocando, tá louco, que coisa maravilhosa. Ah, é, pô, a última vez que eu vi ele tocar, chega, enchei o olho de lágrima, pô, coisa linda. Que demais. E foi um dos motivos pelo qual eu voltei a tocar foi porque eu vi ele tocando, pô. Pô, e é encantador, né, realmente, já recomendei na entrevista do Seiji, eu recomendei que as pessoas fossem ver o vídeo dele de choro no YouTube, e, cara, que demais, agora que vem o segundo vídeo com vocês dois. É, seria demais mesmo. E aí você falou o seguinte, é sempre focado em tecnologia, sempre focado em computação. Qual a sua idade agora, Pedro? Eu tenho 30. 30, 30 anos, quer dizer, a sua juventude já foi uma juventude em que havia uma maturidade tecnológica. O que você vislumbrava pra sua vida aos 14, 15, 16 anos? Eu vou crescer e vou trabalhar com o quê? Cara, assim, quando eu era bem criança, eu queria fazer biologia, porque eu gostava, eu estudava numa escola aqui em Curitiba que ela ficava no mato, assim, a gente vivia no mato, assim, e eu era meio, sei lá, encantado, assim. E aí quando eu tinha um primo que ele me ensinou a mexer no computador, basicamente, aí isso foi mudando. Aí eu fiz a faculdade, o ensino médio técnico em informática, né, porque eu já gostava muito de ficar no computador, jogava tíbia, jogava internet de escada, que não funcionava direito, porque eu morava longe demais, assim. E aí quando eu entrei na faculdade, fui pra faculdade, eu fiquei pensando no que me poderia, né, me dar uma coisa que seja mais tecnológica, mais avançada. Eu optei pela engenharia da computação, porque eu acho que uma parada que eu achava, eu achava que eu ia achar muito legal, que é mexer com hardware, assim, né, a engenharia da computação, ela é meio que uma mescla entre a engenharia eletrônica e um sistema de informação, ciência da computação, assim, ela te ensina a programar e tal, mexer com software, mas ela também foca bastante na parte de hardware. E eu, o meu sonho supremo, assim, era trabalhar, sei lá, na Intel, alguma coisa assim. Sonho eu não terei, né? Desenvolvendo hardware ou sonho? É, não, hardware, que eu achava, sei lá, que eu achava mais interessante. Entendi. Tá, tá, é até para mim. Mas era um sonho, talvez fosse mais fácil eu ser finalista brasileiro de natação, assim, que trabalhava desenvolvedor de hardware numa empresa de tecnologia de pontos, assim, acho que é... Cara, eu acho que eu preciso trucar a sua informação, sabe? Eu acho que eu tenho uma obrigação jornalística aqui de trucar a informação, porque um cara que alcança a quarta colocação dos melhores jogadores de pôquer do mundo e que hoje está no top 10 e está ali no topo há muito tempo, eu vou te falar que o tipo de performance que você tem que ter como jogador de pôquer certamente tem características diferentes, mas não é muito distante da performance que tem que ter alguém que está trabalhando numa grande empresa de desenvolvimento de hardware. É, acho que sim, né? Tipo, eu tenho bastante convicção que se eu coloco muito da minha energia em cima de uma coisa, eu tenho bastante chance de fazer certo, mas o problema é onde você aloca energia, né? E tipo, desde que eu entrei na faculdade, o caminho, no segundo semestre já, eu já estava tipo, cara, é a menor chance, tipo, o Brasil ele é muito, é um caminho, o caminho tradicional assim, para você evoluir numa carreira formal, vamos dizer, né? Ele é muito longo, muito demorado e às vezes até menos meritocrata do que o pôquer, assim, nesse quesito, assim, você tem que, sei lá, fazer um estágio fora e trabalhar vários anos e conseguir uma indicação para entrar numa empresa, o caminho formal, tradicional, ele é cruel também, né? Me conta como que o pôquer entra na sua vida, quer dizer, a que horas que você começa a ver flop? Cara, eu tinha um cara, eu fazia engenharia de computação, né? Aí tinha um, eu fiz primeiro, segundo período com um rapaz chamado Harnifer, ele joga pôquer hoje ainda, é meu amigo, a gente voltou a se falar recentemente, inclusive, vou dar um abraço para ele aí, se ele for escutar, ele vai escutar, eu acho que sim. E ele estava, ele era do interior de São Paulo, ele veio para Curitiba para fazer um curso bem famoso aqui, chamado Elite, para tentar fazer ITA, né? Sim. Aí ele, eu não sei como que ele começou, mas ele estava jogando ao vivo aqui em Curitiba e ele estava, tipo, meio que passando a engenharia de computação, porque era muito fácil comparado com passar no ITA, né? Para quem está ouvindo o PokerCast e não conhece, o ITA é o Instituto de... Tecnológico de Aeronáutica. Tecnológico de Aeronáutica, exatamente uma das faculdades mais difíceis do Brasil, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, se não o mais difícil. É, provavelmente o mais difícil, né? Aí ele jogava e daí ele jogava ao vivo e daí a gente formou meio que um grupinho de pessoas ali que aprendemos a jogar na faculdade, assim, não sei exatamente, era a época que o full tilt estava rolando, a gente tinha bastante jogo bom lá, mas foi uma brincadeira, assim, né? Mas para jogar o quê? Você sentava ao vivo no diretório acadêmico da faculdade ou era para jogar online, vocês discutiam aquilo e jogavam online? Quer dizer, em que formato que o Poker... Ou iam lá no Geraldo Campelo, lá na Liga Curitibana, quer dizer, onde que começa essa história? Olha, eu acho que eu comecei a jogar online com a pesada, assim, jogava City Bowl, basicamente, né? E às vezes jogava ao vivo, assim, jogava com um seisão no cash ali na Liga, né? Salve para o grande Geraldão Campelo. E daí comecei a estudar, assim, City Bowl, umas coisas assim, e eventualmente jogava ao vivo. E lembro de algumas vezes ter jogado cash no centro acadêmico também, assim, trocazado, valendo cincoão, dezão, mas foi uma parada bem assim, formou um grupinho de uma meia dúzia ali, da minha turma, começamos a jogar. Bom, como que foi a sua relação, como que o Poker entra na sua vida? Quer dizer, qual que é o gosto? Na hora que você entrou, que você bateu, você viu, falou, cara, eu tenho um talento para esse jogo, ou eu acho que eu vou viver disso em algum momento, ou vão brincar disso? Como é que foi esse primeiro contato? Cara, eu lembro de começar a jogar, assim, e com aqueles 50 dólares da Poker Strategy, né? Acho que tem até hoje ainda, esse rolê, né? A gente conseguiu um dólar ali, né? Eu não sei, acho que não. Não, não tem mais, acho que não. Não sei, minha conta está lá ativa, eu nunca mais vi nada referido a isso, não, mas é um clássico, né? Aquele 50 dólares que você respondia uma prova e ganhava para poder jogar, né? Porra, demais, né? Demais. Que anseou o sonho de muita gente, velho, essa parada aí, cara. E aí jogava Citigol, lembro que eu fiquei, cara, eu sempre fui muito de jogar jogos, assim, no geral, né? Mas mais jogos de, por exemplo, Dota é um jogo bem estratégico, assim, precisava treinar muito, assim, eu era bem viciado naquele tempo também. E o Poker me encantou, assim, meio que, sei lá, no segundo mês, assim, eu estava jogando, eu já estava meio, caraca! E ganhando, Pedro? No começo, no começo eu estava jogando Citigol, assim, eu acho que estava ganhadinho, assim, né? Jogava Citigol de um dólar com 50 dólares de banca ali, né? Às vezes jogava um D2, D3 ali. Eu jogava na aula, jogava... Putz, cara, jogava... Eu jogava na aula, assim, aula de matemática, estava no notebook lá atrás jogando Citigol, basicamente. E aí eu lembro muito, velho, de um amigo nosso lá, o João Paulo, ele chegou com um livro lá chamado The Tournament Formula. É um livro de um cara chamado Arnold Snyder, ele era um, ele era, tipo, foi professional gambler a vida inteira, jogou blackjack na década de 80, aí ele tinha inventado uma estratégia para ganhar torneios ao vivo, assim, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com formação, assim, ah, com 10 blinds tem que dar win, não pode dar limp, entendeu? Sim. Coisas assim. E era um livro... O senhor aqui, mano, Pedro? Foi no final de 2009. Ok. Foi em 2010. E era um livro grande, assim, até, um livro de umas 300 páginas, ele mostrava, fazia uma conta lá, torneio com nível de habilidade alto, meio eventos do WCP, aí torneio turbo, coisas assim, mas... É um livro interessante, hoje em dia, totalmente, ele é mais uma, né, não faz nem sentido, né? Uma peça de museu, né, claro. É, mas o cara, tipo, foi o primeiro contato que eu tive, eu lembro que eu comecei a jogar, tinha, cara, tinha um formato que eu comecei a jogar de torneio, era aquele Rush, tinha um City Goals de Rush no Futebol, que era antes do Zoom, né? Será que era Rush? Será que não era o Super... O City Goal era de Rush, não eram os Super Turbos, aqueles de 500 fichas, não, né? Não, 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 era o Rush e era... O Rush era o Fast Fold Poker, né, que você sai de um... Ah, sim, sim. Isso, eles que inventaram. Eles inventaram, exatamente, a patente é do Full Tilt, o nome, inclusive, era Rush, né? Era Rush Poker, né? E tinha um City Goals daquilo. Com aquilo, você já começa a brilhar o olho, eu vou ser profissional disso, porque tem uma passagem, que eu vou dar um spoiler do que você vai contar logo ali à frente, que é o seguinte, em 2009 você está conhecendo um livro que é uma peça de museu, mas em 2013 você já está morando em Las Vegas jogando cash. Quer dizer, em algum momento dessa transição entre 2009, o menino Garayane na faculdade descobriu no pôquer e o menino pegou um voo e foi morar em Las Vegas para tentar a vida jogando cash, quer dizer, teve um encantamento ali em algum momento, aquilo bateu algum alarme na sua cabeça. É, sim, então, foi nesse... Quando eu comecei a jogar o Rush, aí já tinha mais forra ali, né? Porque era o City Goal, eu não lembro se era de 2,20, e o primeiro lugar já ganhava tipo 160 dólares, alguma coisa assim, né? Você lembra de quantos jogadores eram o City Goals? Eu acho que ele era uns 180, ou mais, uns 360 players, aí depois ele mudou, porque ele virou tipo on demand, uma parada assim. Perfeito. Aí eu lembro que eu li esse livro, eu lembro de ler esse livro, inclusive vários amigos meus da natação, quando me encontram hoje, eles falam, pô, eu lembro que tinha uma época que você ia para a competição e estava lendo livro de pôquer e tal, viciado de bancada lá lendo livro de pôquer. Aí acho que foi nessa época, assim, que eu li o livro, aí tinha um segundo livro, que eu nem lembro exatamente sobre o que se tratava, mas eu acho que o turning point, assim, na minha cabeça foi, tipo, de eu jogar esses City Goals, daí, tipo, eu lembro que fiz uma banca ali de 500 dólares, 700 dólares, alguma coisa assim, a gente tinha até uma cerimônia lá, dos nossos amigos lá, que quem chegava em mil dólares tinha que pagar uma cervejada pra galera, assim, tá ligado? Muito justo, e olha que não era com o dólar a cinco, ali nós estamos falando de dólar a dois, três no máximo, né? É, nem lembro o quanto que era, mas era pouco. E aí eu lembro de, tipo, na minha cabeça foi assim, tipo, eu chegar jogando, aí, tipo, perceber que eu tinha um edge, só que ao mesmo tempo eu sabia que eu sabia muito pouco sobre o jogo, sabe? Tipo, eu tive isso, uma clareza bem grande, assim, no começo da minha carreira, que, tipo, que eu via o jogo diferente dos outros, assim, sabe? Tipo, eu sentava na mesa, eu queria jogar da melhor maneira possível, e sabia das minhas limitações, que eram infinitas, mas ao mesmo tempo eu olhava as pessoas que estavam jogando contra mim, e ele falou, cara, esses caras sabem absolutamente nada, entendeu? Se eu sei nada, e esses sabem muito menos, tipo, eu imaginei, imagina daqui, sei lá, quantos anos, quando eu souber muito, sabe? Daí eu já olhei assim, falei, cara, preciso jogar essa parada, não tem o que fazer. Perfeito. E aí você tá jogando, se tem gol, nesse momento, você tá frequentando liga, você tá frequentando a liga curitibana, tá jogando com os amigos, quer dizer, como é que isso transiciona pra você partir pro cash game ao vivo? Cara, eu lembro que eu tinha, eu tava jogando poker online em casa, assim, e eu tava meio broxado com a faculdade, né? Aí eu ia jogar um pouco de cash ao vivo, assim, não jogava torneio, eu jogava cash, né? Em qual momento da faculdade? Ah, eu tava no segundo, terceiro período ali, já, 2010, segunda metade ali, segundo semestre de 2010, assim. Perfeito. E eu não lembro exatamente quando que eu, tipo, deixei de jogar, tipo, online pra ir jogar ao vivo, assim, mas eu lembro que teve um, acho que no final de 2010, eu tinha pego uma parte substancial do meu bankroll online, tinha, sei lá, tava jogando um, dois, né? Um, dois holding na liga, aí o jogo, ele virou cinco no botão, lá, do nada, assim, sei lá, em novembro, outubro de 2010. Aí o jogo tava meio caro pra mim, eu lembro de estar jogando meio scared money, aí eu me fodi, perdi uma parte grande da minha grana, assim, aí tava de férias no final do ano, assim, e eu tava falando, sabe, o que que eu faço, né? Aí fiquei um mês inteiro jogando, sei lá, World of Warcraft, assim, daí eu olhei, eu tava pensando no ano seguinte, assim, eu pensei, cara, essa faculdade de merda aí, sei lá. Aí eu lembro que, tipo, eu tinha, sei lá, 4 mil reais na conta, assim, era tudo que eu tinha ganho no poker, eu lembro que eu tava, eu tinha começado a traquear, você tava ganhando, sei lá, 1.500 reais por mês, assim, e tal, aí eu dei uns tiros na cinco no botão, porque o jogo mudou lá, eu perdi, daí eu já fiquei, cara, não sei como eu vou jogar esse jogo, né? Aí eu lembro que eu cheguei um dia, assim, isso foi, isso foi o, talvez, o maior, um dos maiores diferenciais da minha carreira, que eu lembro que eu cheguei, assim, tava jogando scared money, aí eu parei de jogar um tempo, aí eu cheguei na liga um dia, assim, mano, sei lá, terça-feira, falei, velho, eu não vou ter como jogar esse jogo aqui com um trezentão, eu olhava, assim, a galera cheia de ficha, assim, eu falei, mano, vou fazer o seguinte, tenho 4 mil reais, vou pegar esses 4 mil reais, vou sentar com mil, se eu perder tudo, eu volto pra faculdade e foda-se, entendeu? E largo o poker e o mundo tinha perdido um top 10 do mundo atual. É, talvez se atrasasse um pouco, assim, eu não ia ficar na faculdade, é impossível, só ia ter atrasado um pouco, eu acho, com isso. Aí eu lembro que eu cheguei na liga um dia, assim, três da tarde, a galera sentava, assim, sei lá, 300, 300 reais, eu falei, me vê mil aí, polé, mil. O jogo rolava às três da tarde, todo dia rolava. Aí eu sentei com milão, assim, na mesa, todo mundo ficou, tipo, ok, né? Aí eu, cara, nessa semana, eu acho que nessa semana eu ganhei, tipo, uns oito mil reais, assim, essa semana. Tipo, ganhei todos os dias. Mas eu lembro que, tipo, foi uma... Foi muita clareza, assim, no momento que eu falei, cara, esse dinheiro aqui é pra perder, entendeu? Se eu perder, eu faço outra coisa, né? Sei lá. Jogando, basicamente, como se você estivesse jogando em stakeado, quer dizer, tomando a melhor decisão e o que bater, o que acontecer, é isso mesmo. É, exatamente. Aí, correi bastante nessa semana, assim, daí, tipo, cara, só ganhei, só ganhei a partir daí. E me conta um negócio. Nesse momento, você tá falando de aproximadamente 2010 e em 2010, Curitiba é o segundo maior centro de pôquer do Brasil. Talvez isso possa ser dito até hoje, mas naquele ano de 2010, 2011, o BSOP passava duas vezes por Curitiba. Algumas vezes eu já falei a respeito do assunto Curitiba, quer dizer, o tanto que é um celeiro de craques, mais, né, o Alexandre Gomes, que saiu daí, começa, né, o primeiro, talvez, um dos dois ou três grandes nomes do Brasil no cenário internacional e um trabalho muito bem feito pelo geral. O cash game era um sonho nessa época aí? Era um sonho, cara. Era bom demais. Era muito bom. Porque você tá falando, porque queira ou não queira o seguinte, você tá falando de fazer uma nota num cash game em que o reiki é o reiki nacional. Não é fácil bater esse jogo portanto, né, é um jogo totalmente possível de vencer nele, mas não é tão fácil matar o jogo, né? É, não, inclusive, tipo, eu acho que eu joguei uns dois anos, mais ou menos, lá, né? Basicamente, tinha eu e mais dois que eram winners ali, né? Que eu jogava muito, né? Eu jogava, tipo, cinco, seis vezes por semana, pelo menos seis, sete horas por dia. Eu sempre tava lá, né? E estudando o jogo? Estudando o jogo? Muito, né? Na época, estudando onde? Quer dizer, lá em 2010, qual que era? Ia pro Run It Once? Ia pro Card Runners, né? Não, não, 2 Plus 2, tipo, eu estudava o nome do 2 Plus 2, né? Entendi. Era onde eu tinha acesso a... Foi lá que eu tive a primeira... Eu já tava jogando, eu fazia um tempinho, assim, quando eu aprendi o conceito de range, assim, uma parada muito revolucionária na época, né? A gente, tipo, acha que... Todo mundo já sabe que é range hoje, né? Sei lá, até minha namorada sabe que é range, tá? E naquela época não era assim, né? Naquela época era, tipo, um soul read, né? O cara chegava lá, assim, ah, os caras devem ter esse rei, assim, sei lá. A clássica, né? Todo mundo espera que o outro tenha esse rei, assim, tipo, pra ter uma chance. E aí, quando eu tava fuçando no 2 Plus 2 lá, em inglês, eu tenho uns mil posts lá, eu acho. No 2 Plus 2. Inclusive, faz anos que não entro lá. Perfeito. Na verdade, o livro é o Let Them Be Range, né? É o primeiro grande livro do Cold South, né? Que coloca essa parada e isso vai, obviamente, né? Era uma discussão que começa ali nos fóruns e, de repente, se torna conhecimento popular. Mas, realmente, era um negócio que era muito novo, né? O conceito todo. Era revolucionário, né? Exatamente. Era uma parada que não tinha, né? Antes não era assim. Sim. E a faculdade? Ah, a faculdade tava ali, né? Poxa, aí é um assunto mais tenso, assim, porque eu tava... O meu pai tinha um restaurante japonês, né? E em Curitiba. Que também ele pegou no início, assim... Não tinha muitos restaurantes japonês antes no Brasil, assim, né? Antes de 2000. Aí, tipo, ele queria... Ele meio que queria que eu trabalhasse com ele. E eu tava na faculdade. Porra, ele meio que também devia querer que eu se formasse em engenharia da computação, né? Eu imagino que não deve ser fácil pra chegar pro pai empresário e vir lá e falar Pai, porra, tô jogando o cash sete horas por dia lá na liga, no segundo andar da churrascaria. Em cima da churrascaria. Não era? A liga... Sim, sim, sim. Me lembra? Em cima da churrascaria. É, lá do Botafogo, porra. Sim, com certeza. É, então, isso que eu tô falando aí de... Foi o começo dos milhontas, já foi o terceiro, terceiro, quarto período da faculdade ali, né? Quando eu tava... Eu decidi levar mais a sério, né? Uma parada assim. Aí foi uma parada... Foi um conflito grande ali. Eu passei uns... Ah, um ano ali. Sete, oito meses. Mas eu sabia que a decisão de largar ou parar a faculdade era uma coisa muito séria, né? Muito relevante, né? E eu tava tentando fazer tudo, assim, ao mesmo tempo. Eu tava jogando, eu tava tentando analisar meu pai. Ele tava fazendo faculdade. Aí chegou um momento que eu tomei a decisão de mudar de curso. Eu mudei pra Sistemas de Informação, que era um curso bem mais fácil. Tinha uma matéria lá em computação que era os circuitos elétricos. Eles enfiaram essa matéria. Tipo, a gente tinha que aprender um ano de matéria em seis meses. Uma matéria que geral rodava, assim. E, tipo, era um divisor de águas, assim. Muita gente não se formava em computação por causa dessa matéria, basicamente. Certo. Aí comecei a rodar nessa daí. Aí tava levando bem nas coxas. Aí, nessa... Nesse final de 2010 pra 2011, aí eu tava... Tinha chegado pro meu pai e falado assim... Pai, então é o seguinte. Eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo faculdade, tô fazendo... Tô jogando pôquer. E tô trabalhando com você duas, três vezes por semana, né? Eu falei, olha... Eu vou jogar pôquer. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Agora, eu posso jogar pôquer em fazer faculdade ou eu posso jogar pôquer em trabalhar com você. Certo. Aí eu decidi... Eu decidi inicialmente jogar pôquer e ficar trabalhando com ele, assim. Por algum tempo. Não sei se eu comecei nas férias... Ah, cara, eu lembro que teve uma parada que atrasou muito, assim. Que foi... Teve uma gripe suína, que as coisas demoraram uns quatro meses sem aulas. Ah, não sei se foi antes. Aí eu decidi, tipo... Não sei se eu tinha trancado a faculdade, não lembro exatamente. Acho que eu tinha mudado de curso e tava meio que no ar, assim. Aí eu comecei a trabalhar com ele e jogar. Isso durou, sei lá, um mês. Ele chegou pra mim, assim, e falou... Filho, eu acho melhor você ficar na faculdade. Eu te dou uma mesada aí. Dava, sei lá, acho que mil reais por mês pra eu viver. Mas você se forma, entendeu? É melhor você ter uma formação do que ficar trabalhando comigo. E já que você quer jogar pôquer, né? Que joga. Sim. Fazia diferença os mil reais dele pra quem tá jogando ao cash relativamente? Provavelmente o cash de cima do botão... Não, mas isso foi antes, né? Isso foi antes. Isso foi no segundo semestre de 2010, assim. Esse breakthrough aí, meu, foi em 2011, né? Que era outra época. Entendi. Aí eu tenho que voltar a outra pergunta. Quer dizer, os mil reais que ele te dava, ele servia pra você viver e ir pra balada e comer e etc na faculdade? Ou ele servia pra você ir lá e entregar pros malandros no Geraldo ou tentar dobrar? Não, não, não. Não, 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 não. Eu não tava... Era o meu dinheiro da vida mesmo. Nunca pontei esse dinheiro. Os bankrolls eram bem separados. Olha, eu acho que... Eu não lembro de ter pensado sobre isso recentemente, mas eu não lembro de... Uma vez na minha vida de ter gambleado com o dinheiro do meu pai, assim. Nunca fiz isso. Nunca mesmo. Perfeito. Perfeito. E aí você vai pro Geraldo e começa a matar o jogo lá. É. Em 2011 e 2012. Isso, isso. É um trem que tá passando no fundo, Pedro? Tem um trem passando aqui no fundo. Tá, Chorreiro? Eu tô perguntando só de curiosidade, porque o ouvinte também pode ficar curioso. Tem, tem um trem. Não faz mal nenhum. Vamos que vamos. Temos três e passarinhos. As duas coisas mais opostas, tá lido. Vamos que vamos. E quando você resolve ir pra Vegas em 2013, você tá matando o jogo ao vivo em Curitiba? Tô, tô matando mesmo. Quer dizer, você já tava jogando caro, ou você continuava na mesa barata fazendo muita hora. Qual que era o status em Curitiba que te permite virar e falar o seguinte, quer saber? Fiquei louco, vou pra Vegas. É, então, o que acontece? Eu tava na faculdade, né? E isso eu acho que foi no final de 2011. Eu tava tentando levar a faculdade junto com o jogo. Ainda não tinha feito aquela... Não tinha decidido largar, assim, de vez, né? Uhum. Aí eu lembro que... Isso é uma coisa que eu lembro muito vivamente, assim, no começo da minha carreira, que eu... Acho que começando o segundo semestre de 2011, assim. Eu já tava ganhando relativamente bem com o poker, ao vivo, né? Cara, eu tinha um site que eu tinha todas as minhas sessões registradas, cara. Só que esse site morreu, porque era um site muito doce e não tem mais. Mas eu tinha, assim, eu lembro que eu tava ganhando, no começo, assim, 4, 5 mil reais por mês. Todo mês, basicamente. Era um lançamento manual da sessão de cash game ao vivo. Que devia ter tempo de jogo, quanto você jogou, qual foi o blind, essas coisas. Isso, exatamente. Era checkyourbets.com, eu lembro. Esse site não existe ainda, só que eu acho que era outra vez dele e... Tá zoado, ficou rompido, não sei. Aí, o que acontece? No começo desse segundo semestre, eu fui pra primeira semana de aula, depois das férias. Aí, chega uma sexta-feira, que eu tô numa aula de estrutura de dados, uma coisa assim. Aí, tipo, o cara passa uma matéria e passa uns três trabalhos, assim, que... Cara, deu uma vontade de gorfar dentro da sala, assim, tá ligado? Tipo, cara, já tinha feito essa matéria, essa coisa inútil da porra, que não ia servir pra porra nenhuma. Aí, eu cheguei lá, tava na sala, recebi essa parada de eu sair muito triste da sala, assim. Tipo, cara, não tem mais como pra mim. Não dá. Qual a chance de eu fazer? Eu pensei, cara, tem 0% de chance de eu entregar esses trabalhos. Quando ele passou os trabalhos, eu já tava pensando em que eu ia copiar o trabalho, sabe? Basicamente, né? Ficou, cara, tem a menor chance de eu perder meu tempo fazendo isso. Tem a menor chance. Nenhum. Aí, eu lembro que tinha um... Nessa época, eu tava tomando... Eu comecei a tomar, tipo, cerveja especial, assim. Tava começando a bombar. Tinha um bar... Não era um bar, era uma loja de cerveja perto de casa. Que tinha um caminho de casa. Tava voltando pra casa, parei lá. Aí, fui tomar uma... Tava tomando uma cerveja lá, sozinho, conversando com o Zé. Aí, eu tô tomando um bar. Aí, tomei uma, tomei duas. Aí, de repente, sentou um cara, um advogado, assim, vestido de terno, assim. Eu comecei a beber e tocar várias ideias. Aí, tava meio cozer. Eu peguei... Sabe o que você sabe? Eu cozer no meu bar, se você conta a história da sua vida, o terceiro lá. É a música do Reginaldo Rossi, né? Basicamente, é garçom do Reginaldo Rossi. Você dá aquela desabafada com o parceiro de bar, ou o garçom. É, isso. Aí, contei o lado. Eu falei, cara, mas eu tô muito infeliz aqui, não sei o quê. Aí, o cara chegou pra mim, assim, não lembro. Em que palavras que ele falou isso? Mas ele chegou e... Cara, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Não importa, não sei o quê. Eu tenho que ir atrás dos meus sonhos. Aí, cheguei meio bebão. Cara, eu lembro que eu voltei, tipo, chorando dentro do carro, assim. Tipo, de raiva, de injustiça. E, tipo, eu preciso... Não vai, chega pra mim. Porque, basicamente, eu tava na faculdade por causa dos meus pais, né? Não tava por causa de mim. Eu tava falando deles. Mas aí, cheguei em casa, puto, assim, batendo porta. Daí, me tranquei no quarto e escrevi uma carta pra eles, assim, pessoal. As duas páginas. Explicando o que eu sentia e o que eu queria fazer de verdade. Eu queria jogar pouco. E daí, tipo, eu coloquei um deadline, assim. Eu falei, olha, eu vou tentar jogar o próximo ano e meio. Eu falei pra eles que o meu objetivo era ir pra Vegas. Mas era um objetivo era ir pra Vegas por causa que o move-up tava... Não tinha move-up em Curitiba, basicamente, sabe? Tipo, pra Texas. Tinha o Marro. Eu não queria jogar o Marro. Eu queria jogar Texas. Talvez ele seja jogado o Marro. Ou não. Whatever. Mas falei que, tipo, ah, vou tentar morar em Vegas. E se daqui até o final do ano que vem eu não der certo, eu volto pra faculdade e sigo a vida normal. Ok. E foi... Eu lembro que foi bastante duro pra eles, assim. Mas também a minha vida tava bem dura naquele tempo, em termos de frustração, assim, de ter que ir pra faculdade, sabe? Pedro, vamos lá. Você recebeu um trabalho, quase vomitou a conversa com o advogado no bar, desabafando com ele. Escreve as cartas pro seu pai. Daqui um ano e meio eu volto pra faculdade. No fundo do seu imaginário ali, você sabe que voltar pra faculdade nem fudendo, né? Que você não vai voltar pra faculdade, pelo menos não pra essa que você tava fazendo. Isso, de certa forma, te influencia a estudar mais, a grindar mais, a pegar mais forte no pôquer? Não, eu honestamente achava que, tipo, se eu quebrasse a cara e não tivesse... E tudo desse errado, eu ia voltar pra faculdade. Mas não foi mentira isso. Foi... Eu pensei, cara, se tudo der errado, eu volto pra faculdade. Eu tranco lá e volto, entendeu? Tipo, não tô desistindo da minha vida, entendeu? Não vou virar um degenerado. Isso eu sabia, assim. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, porque aquele plano com o azedume todo, com o gosto de novalgino em gotas que tá na boca ali, de limão que tá na boca, é difícil imaginar que vai voltar pra aquele plano e talvez isso pudesse ter um efeito na sua carreira dentro do pôquer. É, eu acho que não. Eu nunca pensei nisso, na verdade, mas, cara, eu... Cara, eu sonhava mais alto, assim, eu acho, sabe? Tipo, não era... Eu não ficava pensando, assim... Não era um reforço negativo, né? Porque isso, basicamente, é um reforço negativo, né? Se você... Ah, não, eu tenho que estudar, senão... Porque se tudo der errado, eu vou ter que voltar pra faculdade que eu odeio. Tipo... Não, eu estudava isso até hoje, assim, através de esforço positivo. Reforço positivo, tipo... Vou estudar porque eu sei que eu vou ganhar mais e vai ser melhor e vou ser mais feliz. Entendeu? Sim. E daí foi basicamente isso. Eu fui construindo o Bucking Hall, construindo o Bucking Hall e... Fevereiro de 2013, fui eu, o Balinha, Felipe Palabã e um outro amigo pra Vegas. Tentar a vida lá, né? Na Meca. Sim. Do Póquer. Jogar Cash. Jogar Cash, é. E aí? Você chega lá, Cash é a cidade famosa por pegar os heróis locais de todos os lugares do mundo, receber eles lá, triturar os sonhos dele e mandar embora. Mais ou menos é o que o Hollywood faz com ator, aspirante ator de todas as cidades do planeta Terra. Me conta como é que foi a experiência lá em Vegas em 2013. Cara, foi... Como é que eu vou explicar? Eu fui pra lá com... Sei lá, eu devia ter guardado uns 60, 70 mil reais, assim. Porque logo antes disso eu tinha ido viajar, fiz um mochilão, que foi uma das coisas mais incríveis na minha vida inteira. Mas gastei uma porcentagem grande do meu bankroll nessa viagem aí, sabe? Sim. Não me arrependo nem por um minuto, assim, mas em termos de pensar em ir pra Vegas, foi um vacilo grande, assim. Porque eu fui basicamente lá, depois de alugar carro, ia alugar coisa, ia comprar passagem, eu tinha tipo uns 15 mil dólares de bankroll, assim, pra jogar, mais ou menos. E eu sentei pra jogar o 2.5 lá, porque era o jogo que eu jogava aqui, eu sentava com mil aqui e eu sentava com mil lá, né? Por que não? 15 bairros. É, 15 bairros, né? Onde? Qual o cassino? Você jogava cada dia em um centímetro de uma casa? Eu jogava no Vinicius, mano. Eu jogava no Vinicius bastante. O 2.5 lá era bom o jogo. Aí eu comecei ganhando bastante, assim, só que a gente tava jogando meio, estequeando esse outro amigo e ele tava indo mal, daí a gente acabava tendo que arcar com os custos dos bairros dele. Aí eu comecei ganhando bem, assim. Só que o que acontecia, né? Tipo, o custo de vida lá era muito mais alto, né? Do que o custo de vida que eu tinha aqui no Brasil, né? Pô, sem espiluzar lá, eu gastava uns 2.500 dólares por mês pra morar lá, né? Sim. E daí essas coisas foram entrando na conta, e diversão também. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu perdi umas três sessões seguidas e eu comecei a jogar meio mal, eu não tava entendendo o porquê. Foi a primeira experiência que eu tive na minha carreira de jogar scared money, assim, sabe? Aham. A segunda, no caso, porque já tinha uma primeira lá de na hora que o jogo sobe pra cinco no botão e você dá o tiro de mil, né? É, isso. É, mas no momento do tiro eu não tava mais, né? Sim. Eu tava antes, né? Mas, tipo, porque assim, eu já tava, pô, já era meio que um jogador consagrado quando eu fui pra Vegas, assim. Não tinha contato com essa emoção, né? Aham. Fazia muito tempo, assim, eu sabia o que era. Foi um choque pra mim quando eu cheguei lá e tive que vivenciar isso. Mas, assim, o jogo ainda era soft, né? Mas não era tão soft, né? Porque é que nem você equiparar, tipo, eles inventaram o pôquer. Todo mundo sabe jogar pôquer lá. A média é que eles vão jogar um pouco melhor do que a média dos jogadores de pôquer aqui do Brasil, né? Sim. Né? Inclusive, pô, eles têm um... O pôquer é tão presente na cultura norte-americana, assim, que eles têm até frases que falam sobre pôquer, né? Você não pode, às vezes, às vezes, você... Sometimes you get delta bad hand. Tipo, é uma expressão para a sobrevida, assim. Sim. Né? Eles têm isso na cultura deles. Então, tipo, eles... Mesmo os jogadores recreativos lá, eles eram mais espertos, né? Tinham mais dinheiro também do que os jogadores aqui do Brasil. Então, o jogo... Não tinha como eu ter o mesmo... O mesmo lucratividade lá que eu tinha aqui, né? Então, pô, é... Era difícil ter dado certo lá, eu acho, assim. Ainda mais se, tipo, um de nós estivesse perdendo. Sim. Mas acabou que... O Balaban também tá jogando cash nesse momento? Tá, tá. Tá jogando. Quer dizer... Ele era um dos caras que mais ganhavam lá. Acho que ele era o que mais ganhava aqui no Curitiba, né? Não é sério. Estão os três jogando cash ali em 2013, sendo que você e o Balaban estão ganhando e o terceiro amigo, não. É. Isso. Ok. E daí a gente tinha só três meses pra ficar lá, né? E daí pra tentar renovar o visto. Então, a gente tava com a passagem de volta já marcada. Aí, depois do segundo mês, assim, ficou claro que a gente ia voltar mesmo e... E daí rolou um move down ali de jogo e tal. Um pra um três, um dois. Mas no fim das contas, o que aconteceu? Eu saí de lá tendo ganho no jogo. Uhum. Sei lá, eu tava com 6k up, alguma coisa assim, no total, mas voltei com 3 dólares no bolso. Sim. Você tá pagando conta do amigo, tá pagando o custo de vida, tá entendendo? Tá vivendo lá em dólar, não é brincadeira, né? Sim. Então, eu volto, eu volto, tipo, em maio de 2013 com quase quebrado, né? Então, eu digo que eu não quebrei nenhuma vez na minha vida. Isso é uma parada massa, assim, sobre a minha carreira. Só que eu quase quebrei o gasto desse. Quase total, assim. Voltei pra casa com... Não sabia nem o que eu ia jogar aqui no Brasil, né? Com 10 mil reais, né? Menos que isso. 7 mil reais. Perfeito. E o que você resolve jogar? Eu voltei jogando Cash Game, NL50 online. Aham. Jogando isso, basicamente. Ó, 2013 já é pós-Black Friday, o field já deu uma dificultada enorme, né? Porque a Black Friday foi abril de 2011. Então, você já tá pegando um field que, ainda comparado com hoje, ele é muito tranquilo, ele não era tão tranquilo assim. Você já tirou o field todo americano, você já colocou os europeus, tá mais difícil de depositar, sacar dos sites. Então, ali naquele momento, em 2013, já é um field um pouquinho mais duro, certamente muito mais duro do que você tava pegando, inclusive nos Estados Unidos, né? Eu podia ter dito melhor. que bom que você tem esse background tão preciso, cara. Legal isso. Obrigado. Mas e aí? E aí, o que que dá? E aí, eu tava jogando lá, eu lembro que eu conseguia ganhar, tipo, 500 dólares por mês, assim, 600, 700. Algo, em torno disso, era só um bastante pra viver, assim, meus pais, eles nem tinham a esperança que eu votasse pra faculdade, assim, acho que nem rolou esse papo, assim, não lembro de ter falado sobre isso. E aí, voltei e tava meio mal ali, mas tava vivendo ali, falando minhas contas e... Aí, o que aconteceu em seguida é que eu trocava bastante ideia com o Alex Jelinski. Conhece o Alex Jelinski? Sim, de nome. Talvez eu possa estar fazendo uma injustiça, mas acho que não conheço pessoalmente, mas lembro bem de todas as citações que eu ouvi dele. É, e daí eu lembro que eu, eu trocava ideia com o Busato também, nessa época, e daí ele falava, cara, se eu jogar torneio, eu ia jogar torneio, eu ia jogar torneio, torneio é muito melhor, mais fácil, não sei o que, e daí eu sempre tive um puta preconceito com torneio, porque na minha carreira inteira eu sempre, eu joguei set-goal, eu joguei cash, e eu conseguia ter uma consistência muito maior do que jogando torneio, né? E tinha uma piada também, né, Pedro, quer dizer, a turma do cash game chamava o torneio de donkments em vez de tournaments, e especialmente você que é um cara vindo de fórum, tinha um efetivo, quer dizer, tinha umas rixas, né, entre live online, torneio e cash game, isso era um fato, né, era um paradigma pra quebrar. Até hoje rola, né, só que... Até hoje rola, mas meio que o torneio ganhou, né, tem um monte de gente vivendo de cash game, vivendo bem, tivemos com o Zinhão, tivemos com o Fred aqui, tanta gente boa, mas essa questão da questão de habilidade do torneio, que na época existia uma discussão se torneio era habilidade ou se era muito mais forte do que cash game, isso meio que tá superado, né? Ah, com certeza, isso sim, né? Aham. Só que assim, tipo, por exemplo, ao vivo é impossível viver de torneio, tá ligado? Tipo, basicamente. Cash dá, torneio não dá. Talvez dê, assim, mas você tem que... Puts, como é que eu vou falar, explicar isso, sei lá, é... É quase impossível viver de torneio ao vivo, basicamente. Aham, sim. A gente tem uns casos, uns mitos, né, tipo o Norson em São Paulo e alguns heróis locais que vivem, mas é realmente muito raro. E aí... De jogar torneio? De jogar torneio ao vivo. Ao vivo, é. Ah, é. Mas são realmente muito raros, muito raros os jogadores. É, que por exemplo, se tivesse, sei lá, cash ao vivo tem muito dinheiro rolando, né? Torneio ao vivo, sabe, não torneio de segunda-feira, sei lá, no H2, se tivesse torneio de 5 mil reais todo dia, tudo bem, né? Sim. Mas não tem ainda. É, o Pedro, é que realmente tem uma meia dúzia de caras pelo Brasil, que a gente tem notícia e alguns passaram aqui pelo PokerCast, que são esses caras, né? Que são os caras que vivem, eles especializaram em bater aquele field e eles trouxeram o field. O Norson talvez seja o maior exemplo disso, mas o Grow fez muito isso, o Fabio Issa em Belo Horizonte, enfim, você tem uns caras que conseguiram mapear o field e bater bem o field, mas realmente eles são raros, né? Quer dizer, é muito difícil, tanto que a gente cita nominalmente os caras que conseguem fazer isso. É, eu nunca conheci, eu nunca conheci, assim, eu realmente não tenho contato, assim. Com certeza, tipo, sei lá, os caras que grindam o BSOP, maluco aí, sei lá, tenta ganhar, consegue ganhar o jogador do ano, alguma coisa assim, deve dar pra viver assim, mas... Ah, cara, pô, fica viajando o ano inteiro, velho, pra jogar, pra louco. Vamos lá, velho, isso é inferno. Vamos lá, me conta quem foi a sua, você chegou em 2014 e falou, vou jogar torneio e o Balabã vem com você, aliás, o Balabã tá devendo trazê-lo aqui logo, eu preciso... Ah, vai ser difícil, cara, vai ser difícil trazer ele, cara. Não sei, hein. Não sei, vamos ver. Por favor, eu vou conversar com ele, vou mandar uma mensagem pra ele ver se ele vai... Mas acho difícil. Por favor, por favor. Você vai ter que chamar ele pra convencer ele. Você mora em São Paulo? Eu moro em Belo Horizonte. Ah, você mora em Belo Horizonte? Eu moro em Belo Horizonte, mas eu estive com ele agora, lá no Masterminds. Ah, rolou Masterminds, né? Sim. Putz, nem fiquei sabendo. Vamos que vamos. Aí o senhor tá jogando 2014 MTT. 2013, né? 2013, isso. Sim. É, então o que acontece, né? Eu tinha, sei lá, um Big Roll lá de, sei lá, uns 3K, 2K lá e comecei a jogar torneio, assim, porque isso foi... Ai, eu juro, acho que foi tipo agosto de 2013, alguma coisa assim. Aí, cara, eu lembro quando eu jogava, sei lá, o torneio mais caro que eu jogava era um 8 rebuy, alguma coisa assim. Que já era bem caro, se eu quiser. Não, sei lá. Mas naquele tempo os fields eram gigantescos, né? Sim. Acho que hoje ainda é torneio de 10 dólares por rebuy, né? Não sei. Não tem mais essas coisas, né? Sim. Com a variância violenta, brutal, por causa do tamanho dos fields. É. Mas, pois é, aí eu, cara, eu lembro que na primeira semana, quinta-feira eu ganhei 5, 2, 0, 1, 1, alguma coisa assim. Aí, sexta, ganhei um 8 rebuy, lá, fiquei em segundo. Ganhei, tipo, ganhei 10 caros na semana, assim, foi tipo uma parada bizarra, assim. Dólares. É. Na segunda semana que eu tava jogando, eu acho. Ah, eu lembro que nessa época eu vou dar uma parada interessante. Você lembra que tinha umas promoções do Best Poker? Que você tinha um... Você dava um bain, você jogava toda semana um torneio pra ir pra um ranking pra ganhar um pacote pra ir pra Vegas. Você lembra disso? Sim. Aí eu lembro que, tipo, eu achei um negócio meio genial, assim, porque... Tinha os torneios e você, tipo, se você ganhasse torneio, você basicamente ganhava um pacote e daí você entrava no ranking pra pegar o pacote pra Vegas. Aí eu lembro que eu pedi dinheiro prestado pro meu pai pra jogar essa parada, porque eu não tinha. Era, tipo, eu pedi dinheiro prestado pro meu pai e falei, pai, te pago... Te pago. Te pago um dia. Não, não, ia pagar. Inclusive, paguei ele. Mostrei, falei, olha, tem isso aqui, isso aqui, tipo, eu não tenho dinheiro agora, eu preciso de dinheiro pra pegar essa oportunidade. Aí eu comecei a jogar isso daí e lembro que eu fui o campeão do ranking nessa parada. Tanto que eu fui em 2014, eu fui pra Vegas. Inclusive, foi a última vez que eu fui pra Vegas. Era WSOP? É, WSOP. WSOP. É, porque tinha alguns desse formato, né? A Tower fazia alguns rankings pra navio, enfim, era relativamente comum na época. Aham. Perfeito. Ah, era massa isso. Aí eu paguei ele no mês seguinte, já porque ganhei a primeira etapa, sei lá. Aí, cara, eu acho que eu jogava bem esse tempo já no torneio, não sei nem como, mas... Pois é, isso é que eu ia te perguntar. A transição do cash pra torneio foi super macia? Cara, foi bem macia. Aham. É que, então, é que eu nem cheguei no ponto alto da parada ainda que, tipo, aí teve um domingo em seguida, assim, que dei bairro num Bigger 109 com um FPP lá e fiquei em segundo no torneio. Ganhei 36k, eu acho. 34. Um domingo lá, aí, tipo, aí ganhei, acho que até no começo de dezembro eu já ganhei 77k, assim, em 2013, uma coisa assim. É o famoso que crianças não façam isso em casa porque não existe mais essa facilidade no jogo, mas... É difícil. Era o field da época. E na época você já tava estudando pra caramba, Pedro? Quer dizer, não tinha solver, não tinha nada... Não teve nenhuma fase na carreira que eu não estudei, né? Eu não lembro exatamente como que eu estudava. Isso é uma boa pergunta, não é verdade? Ah, tinha os... É que, assim, a minha experiência no post-flop já era bem melhor por causa do tanto que eu já joguei, né? De cast game. De cast game, né? Mas já tinha as ferramentas, a City Go Wizard e Semizer, isso já tinha tudo naquele tempo, né? Tinha bastante coisa relativamente sofisticada, assim, pra estudar, pelo menos pré-flop, ranges de pré-flop, push, fold, assim. E daí isso, mais a minha habilidade com os flop ali, foi bem... Eu acho que eu já tinha uma vantagem bem boa, assim, no jogo naquele tempo. Que sensacional, Pedro Garanhani, que legal essa primeira parte. A segunda parte teve muito mais, foi uma prosa espetacular, que conversa boa. Semana que vem, a segunda parte do bate-papo com esse gigante. Boa. Bora aos tweets? Vamos embora aos tweets, Lanza. O primeiro tweet que, sem dúvida nenhuma, é o campeão do pôquer dessa semana, foi o tweet da esposa do John Monetti. Ele cravou um torneio e um órgão de mídia norte-americano escreveu o seguinte, o vencedor de bracelete, John Monetti, revela como a sua esposa esteve no seu rail, ou seja, railed him, foi a expressão que eles usaram, por 12 horas no caminho para a sua vitória. E a esposa dele, a Diana Monetti, aí vale uma explicação. To rail pode ser usado como uma expressão sexual para explicar um sexo muito selvagem, um amor muito punk rock. Entendi. E ela virou e falou o seguinte, bem, definitivamente isso faz a nossa vida sexual parecer muito mais legal do que ela realmente é. Rapaz. Que sensacional, né, cara? Que humor. Em outra tweetada, o Keith Hain escreveu o seguinte, hoje, estava jogando no Rio, o cara à minha esquerda estava assistindo um stream de uma briga de galo no seu telefone. O cara à esquerda dele vomitou num copo vazio. Eu acho que cheguei no topo da minha carreira de pôquer. Porra. Sensacional, né? Muito profundo, hein? Interessante. Profundo, tá louco. Tá louco. Você tá sentado na mesa, tem uma briga de galo de um lado, e do outro lado tem um cara vomitando num copo, que homens. Bacana. Bacana o evento, inclusive. Quem nunca, que se indica. Quem nunca. A briga de galo, eu nunca. Eu também nunca. Muito justo. E olha lá. E olha lá, não, não, nunca, nunca mesmo. Redes sociais? Redes sociais, Marcelo Lanzo. O senhor jogou? Não. Eu não aposentei, é oficial, aposentei. Tá, eu joguei, tem uma boa história, cara. Primeiro lugar, parabéns para o querido cérebro BH, nosso querido Eduardo Neves, cravou o torneio do PokerCast essa semana. Décimo oitavo título, né? Ah, ele perdeu as contas, ele não sabe mais quantas ele ganhou, é oficial. A semana passada ele tinha sido vice, vale dizer. Ele ganhou do Alon e do Renato, foram os três primeiros colocados do torneio, cara. Mas aconteceu uma coisa com o seguinte, a gente faz aquele meet, que inclusive está todo mundo convidado, toda terça, a gente faz o meet, fica lá batendo papo enquanto jogamos o torneio, e quem quiser jogar é bem-vindo, quem, putz, se quiser entrar no meet e não jogar também é super bem-vindo, acontece o seguinte, estávamos eu, Juliano e Rit Gomes. Eu comprei um pedacinho dos dois para eles jogarem o Campeonato Mineiro. O Juliano caiu, me ligou, falou Gui, GG e tal, não sei o que, parabéns, é do jogo, vamos que vamos. O Rit passou para o dia dois bem, e o Rit me ligou no dia seguinte, no meio do dia e falou, Gui, GG, cara, perdi o torneio, falei, pô, GG, do jogo e tal, quem sabe uma próxima vez. Ele virou para mim e falou o seguinte, cara, eu estou muito queimado, e o que você detecta nessa hora, Alanzinha? O cara quer contar a parada. Quer contar a parada. Quer contar. Exatamente, só que o seguinte, eu sou parceiro no investimento, eu sou parceiro na vitória, eu sou parceiro no ferro, mas eu não quero ouvir parada, você concorda? Definitivamente não. Definitivamente, ele virou para mim e falou, cara, bicho, eu estou queimado demais, eu falei, ô, Rit, não fica assim não, mano, e tal, torneio é assim mesmo, acontece, mês que vem tem mais. Dali a uns três minutos, ele me chamou de novo, falou, cara, mas eu estou queimado. Desesperado para desabafar. Eu falei, bicho, não se preocupe, mês que vem vai ter campeonato mineiro de novo, você pode jogar de novo, eu compro o Pursa de novo e tal, não sei o que, enfim, desviei das balas, cara. Ontem a gente entra no MIT, estou eu, Juliano, entra o Rit Gomes. Na hora que o Rit entra no MIT, o Juliano me vira para ele e fala assim, e aí, Rit, qual foi sua mão derradeira no campeonato mineiro? Cara, eu tinha desviado da parada do Rit no final de semana, que eu podia ouvir um demanda, porque esse é áudio de WhatsApp, e eu tive que aguentar nos 20 minutos consecutivos o Rit contar a mão que ele caiu, as quatro mãos anteriores, a mão que ele perdeu no cash e o tempo que levou para estourar a bolha enquanto ele bebia com uma chala. Vixe, ele gosta demais de uma parada, viu? Nossa, você está louco, mas eu mereço também, né? Eu mereço também. Desviar de uma bala dessa e o Juliano entrar, eu vou te falar, aí ele merecia contar a parada dele, né? Tivemos também, Lanza, o Maurício Paulino, cara, mandou para mim uns vídeos, eu não vou colocar porque nós não temos direito nesse áudio, mas dos americanos, durante transmissões da WSOP falando a respeito do Rail, da torcida brasileira, do jogo do Brasil, cara, foi demais, foi realmente emocionante ver os caras falando do Brasil, e por fim, cara, o meu amigo Dito, cujo o Nick é sarinha lá no torneio do PokerCast, cara, o cara não para de cravar lá no clube dele, todo dia ele manda uma foto da cravada dele e agora a gente segura um papel escrito PokerCast na hora de tirar a foto. Então, que homem, velho, que demais, sensacional. Aí vestiu a camisa. Vestiu a camisa demais, cara, ficamos muito orgulhosos, foi sensacional, foi maravilhoso. Por último, toca o áudio do Igor Girardi, que fez errado, ele nos mandou o áudio dele pelo Telegram, e eu vou tentar colocar aqui com alguma qualidade, visto que do Telegram para o WhatsApp os áudios não vão. Fala Guilherme Calil, escuto o PokerCast há muito tempo, queria só iniciar uma conversinha contigo, que no programa passado, você e o Lanza falaram sobre o excesso de braceletes, né, que abriu um WCP, acho que na Pace Uvânia, online, vocês acharam que era muito demais, e na hora eu concordei com vocês, mas agora eu pensei num outro ponto, e quem sabe essa questão da WCP online, na Pace Uvânia, já que o jogo acho que não está legalizado online em todos os estados americanos ainda, não faça reacender aquela fagulha e cria uma invejinha em outros estados, e que isso aí comece a se expandir para outros estados, e que isso não contribua para reunificar o Poker online com o público americano, para que pelo menos todos os estados possam ter o jogo legalizado online, e quem sabe no futuro reunificar com o mundo inteiro, que o público americano possa voltar a jogar no PokerStars, por exemplo, que é uma coisa que eu, sou jogador de Poker recreativamente, jogo ali de forma recreativa, né, e jogava na época que o público americano fazia parte do PokerStars, passei por toda aquela questão lá do Black Friday, jogo um Pokerzinho desde aquela época, e eu acho que seria muito benéfico para todo mundo que possa reunificar tudo novamente, né, e aí quem sabe isso aí não possa até contribuir nesse sentido, então pensando por esse lado, acho que a WCP está fazendo um papel talvez até importante, né, para a comunidade de Poker, e se isso servir para reacender essa chama lá, pô, seria do caralho, né. Lanza, eu respondo ou você responde? Pode responder, patrão. Vamos aproveitar que o senhor está com a voz rouca, e respondo para o querido Igor o seguinte, cara, é para isso que tem o WSOP Circuit, então você entrega um anel de WSOP onde você não vai ter uma WSOP inteira, né, é isso que eles fazem quando vêm ao Brasil, né, entregam um anel de WSOP Circuit, é isso que eles fazem quando vão à África do Sul, então eu entendi o que você gostaria, e é o nosso sonho também, né, é o meu sonho do Lanza e de todo mundo que mexe com o Poker, um mercado todo unificado, mas eu acho realmente, eu reafirmo que acho uma pena a WSOP distribuir Bracelete de uma forma tão, 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 tão superficial. Concordo em gênero número e grau, senhor. Vamos que vamos, mande você também o seu áudio lá no WhatsApp, sempre de preferência. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer no mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e milisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Semana, essa semana, saiu o que aparentemente, não, o que o Dave Chappell diz ser o último stand-up da série de comédias de especiais que ele fez pro Netflix e é o Dave Chappell sendo o Dave Chappell. Brutalmente, politicamente incorreto e, ao mesmo tempo, o maior dos nossos tempos. Eu tava discutindo com o meu querido Gustavo e meu amigo Irineu se ele é o maior comediante de todos os tempos e os Estados Unidos tem um histórico muito grande, de uns caras muito grandes, né? George Carlin, o próprio Chris Rock no grande momento dele, Eddie Murphy, enfim, Steve Martin, tanta gente maravilhosa que fez stand-up nos Estados Unidos, mas se ele não é o maior de todos os tempos, ele tá entre os maiores de todos os tempos e é o maior dos nossos tempos. Boa. E deixa eu te fazer uma pergunta, foi você que falou sobre Don't Fuck With Cats? Foi. Foi eu assistir essa série. Pois é, então essa é a minha dica cultural da semana. O que que você achou? Cara, na verdade, eu tô, eu acabei o segundo, falta o terceiro, né? São três, uma minissérie, né, de três episódios, uma hora e pouco cada um. Eu tava procurando uma coisa pra ver e o Boteon e a Gabi estavam conversando sobre série. E o Boteon pediu indicação de série, Gabi mandou um monte, ele mandou umas de volta e entre as que cruzaram no mesmo estilo, apareceu Don't Fuck With Cats e nós resolvemos engatar e eu falar que eu tô me divertindo ali dentro da loucura do ser humano, eu tô achando bem interessante. É bem interessante mesmo, é bem interessante mesmo. Terminando, eu te convido pra gente discutir ela no grupão do Telegram, porque cabem muitas discussões aí. É um formatão, é um formatão documentário, mas a parada é bem legal, acho que super vale a pena. Ainda mais, cara, é uma minissérie de três episódios que não vai ter segunda temporada. Então, pra quem quiser ver, vai tirar ali três horinhas, nada mais do que um filme grande. Verdade, é verdade. Arroba Gui Calil e Arroba Lanzamai são os nossos Instagrams and Twitters. Pay for Fun, sua empresa de pagamentos online e troque suas fichas pelo Fichas Net. Abra sua conta pelo link, quando for abrir a conta lá na Pay for Fun, e quando for trocar fichas com o Lucão, avise que chegou até ele por nós. Nós estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas e essa semana, quem sofreu muito pra editar, porque tá sem voz pra um lado, a cabeça cheia de coisa pro outro, foi o querido Rodolfo Vidal. Até semana que vem. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo, quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! E aí 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 Música 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 Música